E aí galera, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ trazendo mais um vídeo pra vocês. Tá chegando agora, bem-vindo, se inscreve, dá o like que é bem importante pra nós. E a galera que nos acompanha, aquele muito obrigado, vocês estão aí sempre vendo nossos vídeos e dando aquele like especial. E galera, hoje eu vou trazer aqui um vídeo, quem sabe, um pouco mais filosófico, assim, né? Eu vou conversar um pouco qual é o tamanho ideal de uma coleção de jogos de tabuleiro. Será que eu... 20 jogos? 30 jogos? Será que eu preciso ter 100 jogos? É uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Quantos jogos tu tem? Quais jogos tu compra? Quais tu não compra? E agora eu vou debater um pouquinho isso pra vocês e vou dar umas dicas também de outras coisas pra procurar sobre essa discussão. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Então galera, esse vídeo eu pensei ele depois de algumas fases que a gente vai passando aí durante esse tempo no hobby, né? Inclusive ano passado, um ano atrás mais ou menos, eu passei pra uma pequena fase aí, porque eu me mudei. Eu mudei pra um novo apartamento e aí quando eu fiz a mudança eu tive que transferir meus jogos da casa antiga pra casa nova. E eu comecei a ver que eu tinha bastante jogos. E nesse lugar que eu tô tinha um espaço um pouco menor pros jogos, né? A gente fez algumas mudanças e aí eu disse, não, vou vender alguma coisa. E eu lembro que eu botei em cima da cama, assim, um monte de jogo. Eu disse, ah, isso aqui tudo eu vou vender. E eu comecei a ver que tinha vários jogos que eu comprei, gostei, mas nunca mais tinha jogado. E aí eu fiquei pensando assim, putz, e agora, né? Então isso começou, fez eu refletir ali, será que eu preciso ter tantos jogos? E aí o que aconteceu? Eu vendi um monte de jogo, eu fiz uma boa grana e com essa grana eu comprei outros jogos. E aí sempre que eu comprava um jogo eu procurava um outro pra vender, ou eu comprava, jogava, não gostava e já fui vendendo. E aí eu comecei a ver que eu conseguia rodar minha coleção hoje em dia, né? Sem ter que desembolsar mais valores, né? Eu ia conseguindo, ah, eu queria muito esse jogo. Bom, vendi bastante, posso comprar, ou vou vender um outro pra comprar ele. E assim foi evoluindo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Eu lembro que tem um episódio do Alocação de Opiniões, pra quem não sabe, era um podcast que eu tinha eu, minha amiga Vanessa e meu amigo Viriato. E no Alocação teve um episódio, eu acho que foi o primeiro que eu participei oficialmente como membro do Alocações, que era as fases do Board Gamer. É um texto, eu vou deixar os links tanto do episódio como do texto, se eu achar o texto ainda, que fala sobre isso, sobre as fases. E eu acho que é muito real isso. No início, quando a gente entra no hobby, tem aquele deslumbre. Tu olha, tu vai começando a assistir vídeos. Eu lembro que eu assistia muito vídeo do Igor e do Jack, na época, e eu olhava os jogos, e eu queria ter. E aí eu comprava os jogos, eles demoravam um tempão pra ir pra mesa. E eu ficava naquela angústia, até que eu vi que eu tinha um monte de jogo na prateleira da vergonha. Que era jogo que eu tinha comprado, tinha visto, vi, tinha gostado, e não tinha jogado. E essas fases vão evoluindo. Até que tem um momento que tu começa a te conhecer no hobby. Tu começa a olhar, ah, esse jogo não é pra mim, esse jogo é pra mim. Tu começa a querer testar outras coisas diferentes, né? E aí, tu vai começando a se dar conta disso, só que é um pouco depois. E aí foi nesse momento que eu comecei, o quê? A me desfazer dos jogos. E aí, bom, minha coleção tem mais de 100 jogos. Assim, se eu for pegar entre os jogos grandes, né? Tem esses aqui, tem uns no armário, e os joguinhos pequenos. Eu acho que tá um pouco menos, na verdade, hoje, de 100 jogos. É bastante jogo, e eu fico pensando, putz, eu posso diminuir mais. Só que tem algumas coisas que eu gosto de ficar, né? Por exemplo, tem aquela questão do jogo grande, o euro pesado. Eu gosto muito, mas é um jogo que a gente acaba jogando poucas vezes. Por exemplo, Anachronin. É um jogo que eu gosto. Não tem um. Acho que eu devo ter umas 10, 12 partidas de Anachronin com a minha cópia. Não é um número muito alto, né? Tem outros jogos até, eu acho que é bem considerável pra um euro. Um outro jogo que eu joguei esses dias, o Brewcrafters, até fiz um rio sobre ele. É um jogo sobre cerveja que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho 5 partidas dele. Eu tenho um jogo há bastante tempo. E eu fico pensando, será que vale a pena? Eu acho que nesse caso vale. É uma discussão assim. São jogos mais difíceis de ver mesa? São. São bem mais difíceis. Eu jogo muito mais jogo família, porque eu e a Ana gostam de jogar uma coisinha mais rápida, assim, fim de semana, durante a semana. São jogos mais pesados, tem montar mesa, passar regra, demora mais. E, mas eu acho que quando eles vão pra mesa, a experiência é muito bacana. Então eu gosto de ter esses jogos pra essas experiências. Por exemplo, Terra Mística, Hallertal, Ultimate Railroad estão aqui atrás. São jogos, assim, que eu vejo pouca mesa, mas são jogos que eu não abro mão. Por quê? Porque eles têm essa questão pra mim. Agora eu tinha outros jogos aqui, que, por exemplo, eu tinha o Memoir. Eu adoro o jogo e tal, mas nunca vinha pra mesa mesmo. A Ana não gostava, até era um jogo mais fácil de jogar. Me desfiz dele, porque ele tava ali pegando pó. Outra coisa que aconteceu agora nesses últimos tempos, que eu e o meu grupo começamos a acertar, é a seguinte, quando a gente pega um jogo mais complexo, por exemplo, vamos pegar aqui o Projeto Gaia, que ele jogou há pouco tempo. A gente pega e joga umas duas, três vezes seguidas, pelo menos. Vamos repetir aqui, pra gente aproveitar, desfrutar mais o jogo, entender melhor a curva de aprendizagem dele. Então isso fez o quê? Que a minha coleção fosse encolhendo. E eu vi que, conforme tu vai te conhecendo no hobby, a gente tem que conhecer, ver o que que a gente realmente joga, a gente consegue ter uma coleção enxuta, que roda bem mais, que tu tem assim, ah, não tem nenhum jogo que eu olho. Às vezes eu começo a olhar um jogo assim, ah, vou jogar... Não, mas se eu quiser jogar esse, tem esse outro parecido aqui que eu vou querer preferir sempre. Então, tchau. Vai embora. Não fica na coleção, porque se tem alguém que tá na frente, bom, não tem porque ele tá ali. Outra coisa que aconteceu muito, assim, é, por exemplo, eu comprava um jogo, aí um amigo meu do grupo ia lá e comprava outro jogo, o mesmo jogo, muito sério. Se é o mesmo grupo, por que que eu vou ter aquele jogo? Então eu ia lá e vendia, por exemplo, aconteceu a Square, a idade pendival, adorei. Aí o Pietro, meu amigo, adorou o jogo, comprou. Ah, bom, se tu comprou, vou vender o meu. E foi o que eu fiz. E aí entra uma outra questão, que é a questão de emprestar os jogos. Por exemplo, hoje em dia eu e a Vanessa ali, a Vanessa tinha a loja da Lens, ela tinha muito jogo, a gente trocava, agora ela não tá mais com a Lens, então ela diminuiu bastante a coleção dela. A gente tá sempre emprestando, né? Tem jogo meu, ela emprestou agora o Terraforma em dados, que ela nem tinha jogado, não, é do pó levar, impressa, eu emprestei outros jogos pra ela, entreguei um bom do Geogame, emprestei pra ela, ela tá lá com o bom do Geogame, me devolveu há pouco, na verdade. Então, essa questão de trocar com o grupo faz a gente ter a coleção também mais enxuta e faz ela rodar. Eu tenho um amigo meu, o Barba, que é um dos caras que acho que, é o cara que eu conheço que mais entende de jogo, entende de jogo que a gente conhece sobre jogos, mecânicas, jogos diferentes, e tá sempre jogando coisa diferente. E a coleção dele é super enxuta. Eu lembro quando eu fui na casa dele, achei a coleção dele enxuta, porque ele tá rodando, jogou uma vez, gostou, mas viu que não vai ser aquele jogo que ele vai repetir um monte de vezes, não tem aquela coisa, vai, vende, compra outro. Então, nós temos uma vantagem no jogo de tabuleiro que é isso, que é fácil vender o jogo usado. Não é que nem o eletrônico, tu compra um jogo eletrônico, tu não vai conseguir vender um jogo eletrônico. O jogo de tabuleiro é isso, tu vende, ah, tu vai vender mais barato, às vezes tu consegue até vender mais caro, é um jogo que saiu, out of print, alguma coisa assim, e aí ele acaba valorizando, né? A galera que comprou o Harmonies há pouco tempo aí, o jogo esgotou, hoje a gente pagava duzentos e poucos pila, tá pagando trezentos pila no Harmonies, quatrocentos, né? Então tem essas coisas assim, a gente saber olhar pra momento certo de comprar, vender talvez até pra fazer um dinheiro. Já aconteceu, deu assim, ah, vou vender esse jogo aqui, não tá, toma grana, tá todo mundo pagando bem por ele, não tá vendo mesa, vendi. Tem, por exemplo, Great West Rail, foi um jogo que eu vendi porque não tava vendo, por mais que eu gostasse, mas a partida era bem demorada, a gente não tava vendo mesa e disse, ah, gosto muito, mas vou vender, uma outra hora eu consigo uma outra cópia. Então, o importante que eu acho é que, assim, não existe um tamanho, mas tu pode ter a coleção do tamanho que tu quiser, mas ela tem que ser a coleção que tu gosta, que tu olha pro jogo, pensa assim, olha um jogo teu e começa a olhar, se tiver um jogo que tu diz assim, não, ao invés de jogar esse, eu vou jogar o outro aqui que é melhor. Então, esse que tu não tá preferindo jogar, já tira da coleção, bota outro no lugar, tu pode ter a chance de experimentar. Então, esse é um vídeo mais, assim, de reflexão sobre isso, mas o que eu acho? Eu acho que a nossa coleção tem que ter a nossa cara, né? Por exemplo, a minha coleção tem muito jogo, muito pouco jogo de conflito direto, porque não é o que eu gosto, não é o que a Ana gosta, então não vai ter. Então, eu começo a olhar, assim, jogos, ah, esse jogo aqui é um jogo que tem muito conflito, eu já nem vou olhar. Ah, se alguém tiver um dia pra oportunidade de jogar, beleza, mas não vou comprar ele. Então, é o importante a gente saber se conhecer e fazer a coleção do nosso jeito. Às vezes, eu não tenho, a gente diz, ah, não tenho tanta grana pra comprar. Bom, compra alguns, aí vai rodando, vai procurando outras pessoas pra emprestar jogo, vai fazendo a comunidade rodar. Eu sei que essa história de emprestar jogo, tem muita gente que torce o nariz, não, não empresta os meus jogos, né, vai trincar a caixa, né? Eu não tenho esse apego, né? Ah, o pessoal, às vezes, manda foto, ó, está com uma marquinha no canto. Caramba, não tem problema, eu levo o jogo pra lá e pra cá, pra causa de oficina, então eles acabam batendo os cantinhos, não tem problema nenhum. Então, são alternativas que a gente tem. Tamanho da coleção, gente. O importante não é o tamanho, é que ela tenha a sua cara, que seja a coleção que tenha a ver com o teu grupo, contigo. E se teu grupo ainda tem mais pessoas que comandam jogos, vocês vão ter uma coleção comunitária muito grande, vocês podem ir emprestando nos jogos. Certo, galera? Então está aqui essa minha reflexão sobre o tamanho de coleção. Deixa o teu comentário, se tu concordas, se tu discordas, o que tu acha que eu poderia ter falado e não falei. Deixa a tua pergunta aí que a gente também responde. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.